fala galera seja bem-vindos ao canal seja bem-vindos a mais um vídeo aqui de don't starve shipwrecked galera estamos aqui na noite eu vim aqui pegar algumas algumas teias né vem rainha vem aqui pra nós vem vem aqui pra nós rainha vai no tc mano e a gente precisa de comida cara a gente não tem nenhuma nem um pouquinho de comida aqui e agora ficou agora ficou tenso negócio vem vem safadona vem safadona isso aqui ó deixou um pouco de glândula pra gente pegar aqui uma carnitia mais outra carnitia mas eu consigo fazer uma fogueirinha aqui não é noite de lua cheia vamos ver se mais sai mais algumas aranhas aqui não aqui tá suave deixa eu pegar essa frutinha ai não tem frutinha caramba ricky pegar isso aqui então a gente come também cidade também baixa é ficar difícil em uma com essa cidade baixa isso aqui ó ficou está aí eu mano ficou chapado isso com essa com essa com esse elmo em uma sorte que te pegar esse elmo no no capítulo anterior esse já aqui já é o décimo segundo galera isso é muito legal e essa aqui em eita tá monstro moleque tranquilo a gente não tem muita comida a gente tem bastante carne de monstro precisava de teia de aranha ainda preciso de teia de aranha mas cadê cadê minha faca vou pegar essa esse tronco aqui mano pegar esse tronquinho antivéspera de natal gravar um pouquinho agora tô de férias agora dá pra gravar bastante isso me deixa bastante feliz porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é jogar não estar então vou gravar bastante estou estava vou gravar também o da roupa mãozinhas mãozinhas um pouco de essa fita aqui para que saia aqui mãozinha saia aqui mãozinha e eu vou voltar a gravar também lá a série com a uigfried eu vou essa semana aqui de natal já vou me preparar bastante já vou ficar bem eu posso dizer aqui aranha eu vou ficar caramba ver um monte de aranha agora sai sai o cara não me acerta não mano bom eu não vou começar carne de monstro porque nossa cidade também baixa precisa de comida cara precisa achar muita comida eu vou já deixar os seios aqui adiantado né para aproveitar também aí o final de ano natal ano novo e eu vou deixar já alguns vou jogar bastante don't strive vou deixar já gravado nos episódios aí daí é só liberando conforme vai passando os dias certo para poder aproveitar bastante agora estou de férias do trampo só tranquilidade a gente aqui não tem comida nenhuma cara bom a gente vai pegar eu vou pegar o meu barco meu barco tá lá embaixo não vou sair daqui as pressas porque se eu achar semente vou ter que pegar para comer porque não tem não pode chover se chover eu tô lascado vai vai clareia logo caramba não tem nenhuma a tem uma tocha velho é só acho que tá com 16 só nossa já também dando que só com esse alma que eu vou guardar ele era vamos achar um pouco de comida sai daqui aranha me deixa quieto não aranha eu queria só eita piga nossa deixa eu sair daqui mano se eu tocha aqui acho que não vai dar em adeus deus vem cá vem carinha agora você vai ver suas filhas da mãe eu vou deixar aqui aproveitar não aproveitar nada não fio eu vou sair daqui vou pegar um pouco de comida porque a gente não tem comida galera isso é muito ruim para a gente o celular tá tá disparando ali que nem louco whatsapp eu esqueço de de desativar quando eu tô jogando eu vou pegar essas concha também mano fazer uma outra fogueira aqui caramba galera tá tá osso mano eu vou comer isso aqui cadê eu vou ter que comer um pouco tem outro aqui corta isso rapidão tomara que não venha o triguard lá dos cafundelos que guarde lá embaçado mano cadê vamos aqui cozinhar isso aqui tipo você cozinha lixa tá chuva a limpa de limpa de limpa de limpa isso pelo menos aqui tem mais um pouquinho de comida dá para a gente pegar não 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 apaga não beleza vamos aqui pegar um pouco de concha nossa já vai caramba já vai ficar tarde mano vamos aqui mais um limpa não agora tá sossegado agora a gente pegar um pouco de alga cadê meu barco nossa barco tá lá embaixo aqui vamos pegar tudo isso aqui aumentando essa sanidade para a gente não ficar bem louco e ter bastante concha também vamos aqui pegar eu não consegui pegar muita muita teia isso que zica velho não ela é do outro lado caramba vamos lá viu só rapidão rapidão um pouquinho de grama também mas eu não posso ficar pegando grama tem vinte não 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 semente 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 que a semente isso podia vir mais umas quatro cinco seis trinta semente pra mim e ajudar pra caramba vamos aqui ó e aqui tem bastante coco também caramba não mas não vai dar para comer esse coco ó tem limpedes ali tá bem que o limpedes está nascendo rápido eu podia pegar aquele não caramba eu comi cru tá nosso barco tá ali embaixo espero que o barco não esteja quebrando se o barco estiver quebrando a a zé do pé do frango aí semente isso delícia está estragando mas tá bom aumenta um pouco a nossa fome pedra não precisa pedra não precisa pedra não precisa nossa já ficou noite mano deixa eu dar uma olhada aqui no barco a nossa barco tá tranquilão mano tá nossa caramba tá lá embaixo não não ajuda ajuda vento ajuda não atrapalha não vento por favor aqui ó alga alca pega alga pega alga a gente vai agora pegar bastante comida galera a gente tem que ir atrás de comida pra ficar mais tranquilão pra gente poder dar uma explorada ali nas aranhas a gente aumentou um pouco nossa sanidade preciso vir também aqui ó ó aqui tá ah os macacos estão aqui embaixo beleza eu vou aqui passar por baixo indo já para o campo porque assim eu já libero um pouco mais aqui do mapa não atrapalha não vento apesar que nem estou com martelo aqui né se tivesse com martelo já ó aqui podia estar os bíflos de água né mano deixa eu dar pra caramba começou a chuva começou a chuva começou a chuva a gente tá caindo gelo agora caramba os não tá aqui não preciso achar alga onde tem água por aqui não atrapalha não vento deixa eu só velejar aqui de boa tinha que fazer um chapéu um um rato de pirata né mano um chapéu de pirata para aumentar a sanidade nossa o tamanho das ondas enquanto a gente está no mar a sanidade está poderosa o negócio hein eita nossa vai pegar a gente calma isso eita pegou uma coisa que eu não posso ficar é molhada agora tá vamos aqui ó vamos descer aqui nossa mano olha isso calma 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 nossa tá muito tenso tô indo tô indo pro lugar errado daqui a pouco já começa anoitecer hein vamos aqui cortando as ondas tipo o rafael medina agora é o mineirinho né cara o rafael medina ele já foi campeão agora é o mineirinho aqui vamos fazer que nem o mineirinho aqui campeão do mundo surfando nas ondas aqui que eu preciso ah não eu já fiz né uma colmeia então beleza ou não eu não lembro se fiz a colmeia ah não vai começar a trovejar cara não vento não atrapalha velho tá vamos aqui ó aqui tem um pouco de alga também que eu vi ali no mapa vamos subir aqui ahn não 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 vamo aqui por cima pelo menos parou de ventar cadê cadê as algas nossa eu passei pelas algas mano nossa tá muita onda de onda cara esse vento atrapalhando ainda até a zé do pé do frango aqui aí aqui tem algo que eu vi aí nossa ainda molhou mano nossa não dá de como tá caindo pelo amor de deus vamos fazer uma fogueira lá pra gente se secar ó aqui tem mais uma alga não não vamos descer só não vai dar tempo de chegar lá no campo deixa eu colocar essa bosta aqui senão vai senão não vai dar certo nossa tá muito longe tá muito longe tá muito longe ainda bem que eu tenho um pouco de tocha chegamos não pra baixo pra baixo desce 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 nossa tocha vai essa tocha vai acabar muito rápido porque tá chovendo pelo menos a gente chegou aqui mano vamos colocar aqui ó fogo, 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 fogo nós fomos aqui vamos cozinhar isso aqui cozinha, cozinha, cozinha não rilson, olha que você burro cara cozinha aqui na frente ai meu deus a comida como tá cadê guarda chuva tá caramba carne de monstro mano mas podia ter colocado pra cozinhar aqui né onde ta as batatas velho não vamos ficar aqui embaixo do guardo nossa mas a sanidade ta muito baixa deixa eu guardar isso aqui deixa eu guardar isso aqui cozinha isso aqui também bom que que eu ia fazer mano não eu não tenho né deixa eu ver não eu não fiz a a merda do do negócio de de abelha deixa eu vim aqui rapidão survival aqui que eu fiz tá preciso fazer uma corda será que não tem corda aqui apesar que eu tenho que esperar o dia clarear vamos fazer uma cordinha aqui rapidão a gente já consegue fazer o plugnet pra gente ir lá capturar as as abelhas bom tranquilo a gente ah tem o lucid vou ter que guardar essas roupas aqui mano ixi ta escuro calma 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 preciso de madeira também galera preciso de madeira tô com carne de monstro aqui mas não consigo fazer nada preciso pegar batata preciso fazer comida e manter a sanidade cadê meu castelinho não tenho castelinho preciso de areia tá aqui do lado minhas meus baús nossa não tenho areia preciso de areia cadê minha pá bom deixa eu guardar esse estelucid aqui mano deixa eu guardar isso aqui tudo isso aqui eu posso usar isso aqui também eu vou guardar cadê meu elmo isso bom tranquilo só preciso agora guardar isso aqui só preciso agora é caramba cadê eu não fiz ah não tá aqui já tá na mão já bom tá chovendo o que que eu faço não sei se eu vou lá cortar a árvore ali em cima ou se eu pego o barco vou lá aqui nas aranhas acho que eu vou ali nas aranhas de novo vamos lá então pegar a graminha não caramba demora demais para pegar a minha cara vamos lá cadê o meu ah tá aqui é um pouco selvagem fé da mãe me arregaçou no episódio tá vamos aqui vamos lá ó tem limpids ali ué ah eu não tenho caramba eu não tenho vinhas nossa eu preciso de tudo mano preciso de muita coisa galera nossa que dificuldade tá isso aqui tá vamos ali pegar então só pegar as abelhas ali mano aqui deixa eu pegar isso aqui ó nossa eu tô precisando de muita coisa o que que eu vou fazer com essa carne de monstro aqui eu não tenho mais nada para ah vou pegar agora as os as algas né pelo menos eu vou ter poder fazer um pouco de carne de monstro com alga tipo vai ser um uma comida japonesa louca aqui o negócio agora nossa a unidade tá muito baixa vai se joga aqui logo isso devora não mano tire isso da mão que já tá acabando ah aqui tem ah eu vou ter que pegar um pouco de de areia também para fazer o castelinho eita está vermelha mano não vou conseguir fazer as não vou conseguir pegar as abelhas que merda não creio em uma coisa dessa bom vamos pegar a vinha então já que a gente tá aqui caramba nossa não acredito que virou a aranha aranha vermelha mano aqui tem vinha pelo menos o aranha vermelha não virou zangão mano acredito numa coisa dessa caiu comida ali vamos ver ae olha dragon fruit mano banana vamos comer a banana cadê vamos jogar mais aqui a gente dá um pouco de sorte né aqui não tem mais vinhas acabou as vinhas né não a gente pode vir aqui para baixo isso aqui no caravão não vou precisar agora não dá para vir aqui para baixo que merda eu não sei lá aqui eu posso pegar posso pegar mas só tem uma avelha sério ah não tá certo galera que burro que que é isso aqui Aquilo ali é cogumelo vermelho Não, dá pra pegar as abelhas Não, 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 só isso aí, só isso aí Esqueci, caramba Pega, pega, pega Isso Preciso só de mais duas só Eita o tanto de zangão Meu Deus do céu, não, as abelhas vai tudo entrar Caramba Cadê? Eu preciso pegar você, pega, pega Isso, deixa eu sair daqui Preciso de mais uma abelha só, galera, uma abelhinha Nossa, tem o tanto de zangão, mano, que muito zangão Ó, limpets Não, cara, não acredito Ah, eles tão atacando o bicho ali, ó Nossa, eu preciso só de mais uma abelha, velho Essas abelhas aqui foram da feira coméia que eu quebrei, mano Caramba, o que que eu faço? Ah, vou ter que deixar isso aqui, aqui mesmo Sério que você vinha me atacar, mano? Ah, pra mim tem um melzinho, eu comi um melzinho aqui Cadê? Joga mais uma... Aqui vai que dá sorte Comida, comida Alagraminha não, mano Isso aqui eu não preciso agora Isso aqui é bom, mano, deixa eu fazer uma fogueira Nossa, eu não tenho Caramba, mano, eu não tenho Não tem negócio de fazer fogueira Quebrou Calma Tem que ser na calma, cara Eu tenho que fazer isso aqui, eu tinha que fazer... Nossa, a abelha vai morrer, mano Não vai dar tempo Vou ter que fazer uma fogueira aqui mesmo Ai não, isso aqui deixa emvenenado Tá, vou pegar isso aqui Já vamos plantar aqui Apesar que eu plantei, né, algumas árvores lá no campo, mano Pelo menos eu consigo fazer uma fogueirinha já Nossa, eu queria muito Só uma abelhinha, só pra voltar lá e fazer uma colmeia Só uma abelhinha eu preciso Nossa, tem duas aranhas aqui, mano Ou duas aranhas não, duas cobras Ai, meu Deus do céu Não, não, não Corre, corre Se essa aranha aqui me deixar envenenado Se essa cobra me deixar envenenado já era, mano Porque eu não tenho coisa pra fazer Cadê, cadê minha pá? Vamos fazer uma fogueirinha aqui, ó Ah, não tenho pá Que delícia, não tenho pá Sério Sério mesmo, não tenho pá Caramba, mano Pior que eu não sei o que eu deixo pra trás Ah, vamos fazer um limpe Pegar um limpe disso aqui, então Bom, galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui No próximo episódio eu continuo daqui Eu vou tentar aqui pegar mais algumas abelhas Pra fazer o Pelo menos uma colmeiazinha lá, né No nosso campo E vou depois atrás de comida E vir aqui nos macacos Pra pegar o cocô Olha, aqui tem bastante berries, mano E vim aqui nos macacos Ai, tem bastante alga aqui também no caminho E vim os macacos aqui pegar cocô Pra fazer nossas Nossas hortinhas, né A gente tem aqui uma dragon fruit E eu continuo no próximo episódio fazendo isso, certo? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui E é isso aí Valeu, falou e... Tchau Só espantar essas Fia da mãe aqui Sai, sai daí, nojenta Sai daí Ai, apagou meu fogo, mano Ai, usa, usa aqui, usa aqui Tchau, 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 tchau Então é isso aí, galera Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí